O Brasil Olha o que você vai E volta teus olhos pra Deus Hoje eu vou assim, juiz, Brasil Sábado, que gostoso! Tô de volta, você, lógico, muito esperto, ligou a sua televisão e cai entre nós. Nós temos um programa recheado de novidades pra você. Estamos aqui recebendo a nossa querida professora Alzira, de texturização de parede. E como eu prometi, nós vamos ensinar a você uma maneira prática e rápida de você deixar a sua casa incrível. Alzira, já vamos conversar. Muito obrigada pela sua presença, viu? Sim, eu não sei, Regina. Legal, mas pra começar esse programa, você não pode também deixar de assistir a festa maravilhosa da Servidite que a gente invadiu o Cocteau Badalabésimo. Você já vai conferir. Também a Dila Ruby, que abriu a sua casa e nós pudemos bater um papo delicioso. Você vai se divertir. E, lógico, naquela linha de furo jornalístico, nós já estamos mostrando pra você em primeira mão, primeiríssima mão, saindo do forno, o Hotel Ibis. O quê? Você pensou que ele não estivesse pronto, pois em oito meses eles levantaram esse hotel e já está prontésimo e você vai ver que demais. Mas também eu não posso deixar de agradecer as pessoas que têm assinado este projeto conosco. A Ribraz, a Enterprise Turismo, o Peixexé, o Jornal Todo Dia, a Factotum. E agora a gente vai pra um break e voltamos já já e você vai ver como não custa caro deixar a sua casa linda. O quê? Você acha que só com muita decoração e muita grana que pode ficar bonita? Errou. E depois dos comerciais você vai conferir comigo e com a Alzira, essa fabulosa professora, como é fácil e rápido deixar a sua casa bonita. A gente volta já já. E depois dos comerciais você vai ver como não custa caro deixar a sua casa.